Primeiramente, o que falta em muitas empresas hoje são processos de acompanhamento. Sim, acho importante. Você tem que ter um processo de acompanhamento. Mês a mês. Avaliação do funcionário, sentar com ele, olhar no olho dele, falar, cara, teu desempenho esse mês foi bom, parabéns. Coloca o cara para cima. Sim, é importante. O positivo da empresa, o lado positivo da empresa, o prazer de estar ali, tem que ser maior do que o negativo, porque negativo todo lugar vai ter, problema todo lugar vai ter, onde tem gente tem problema. Mas o positivo, a vontade dele estar ali, tem que ser maior. Ele tem que acordar cedo e falar, poxa, eu estou indo para o melhor lugar do mundo. Meu trabalho, cara. Feliz, né? Feliz. Mas isso é culpa de quem? É do gestor. Geralmente parte da gestão, né? Parte da gestão. A pessoa está desmotivada, a equipe. A equipe está desmotivada. Uma outra coisa que eu vejo muito, gente, eu vejo muito. Então, se você é um gestor, se você está me vendo aí agora, presta atenção no que eu vou te falar. A tua equipe, ela é um reflexo seu. Se a tua equipe está indo mal, é porque a sua gestão é ruim. Sim. Você é 100% responsável pelo resultado da tua equipe. Sim. Então, se você tem lá um pangaré no meio, um cavalo que não consegue acompanhar os outros, você é responsável por tirar ele também. Mas antes de tirar, tenta aproveitar. Senta com o cara. Tenta fazer um trabalho de reintegração. Integração. Vê o que ele precisa. Faça um acompanhamento. Cara, esgote as possibilidades antes de falar assim, amigão, vai ser feliz em outro lugar. Interessante. Mas precisa também ser muito claro isso. Porque tem hora que você precisa romper esse laço. E aí